E se juntar todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junta todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Tenta somar E se for pouco resultado Junta todos os estados E ainda conta o mar Será que agora dá? Será que agora dá? Será que agora dá? Será que agora dá? E aí? Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Eu tô em cada luz que São Paulo acender Eu tô em cada luz que São Paulo acender Eu tô em cada luz que São Paulo acender